Eu venho vindo de uma querência distante, sou um boiadeiro errante que nasceu naquela serra. O meu cavalo corre mais que o pensamento, ele vem a passo lento, porque ninguém me espera. Tocando a boiada, eu vou voltando a estrada. Eu vou, tocando a boiada, eu vou voltando a estrada. Toque o berrante com capricho, José Vicente, mostre para essa gente o clarim das alterosas. Pegue no laço, não se entregue com o banheiro, chame o cachorro, o lampeiro, que essa reza é perigosa. Olhe na janela, uê, 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 boi, que linda donzela, uê, boi. Olhe na janela, uê, 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 boi, que linda donzela.